Sua eminência, Dom Virgílio do Carmo da Silva, filha ricas, mãe Timor-Leste, o avião Euro-Atlântico. Segunda-feira, em sua eminência, Dom Virgílio do Carmo, cardeal da Silva, filha ricas, mãe Timor-Leste, a fã em cima investidura, sai cardeal, russi-papa, Francisco e a Vaticano Roma. Dom Virgílio do Carmo, cardeal da Silva, ator e aeroporto internacional Cumoro, o avião Euro-Atlântico, mais ou menos do que o rito da derção horas Timor-Leste. Observação jornalista RTT Liatudo, Sarani Rihungresic, no convicções religiosas, concentra e aeroporto rodicimbo sua eminência cardeal. Rafaim, avião da terra, equipa bombeiros, rega, beba, avião, no deserto, valorização Timor-Uang de Bessai, cardeal. Simuqueda, sussi-presidente e comissão conjunta de Ocese Balcão, padre Guilherminho da Silva, no representante governo Miguel Pereira de Carvalho, atual ministro estatal. Rafaim, avião da terra, continua a queda de bataratais, sussi-representante Sarani de Ocese Maliana, não entrega simbolicamente a Ifunam para sua eminência. Dom Virgílio do Carmo, cardeal da Silva, sussi-arquidiocese de Dili. Zesto domino, não carinho, lá hoje não oferece a Ifunam notais, mas apresenta a moça receição cultural, sussi-liana em suco na Harreca, não venilá-lhe, rode hatur-la-lose de identidade cardeal, não dar timor de origem com esse município Balcão, não oferece anjo de serviço Sarani no creda. Eminência Dom Virgílio do Carmo, cardeal da Silva, sauda Sarani no governo, inclui conferência episcopal, não disponibiliza tempo, não assiste, não participa direto a processo espiritual consultório, tofilha mãe e hatimor. Antes de governo, lhe fosse conselho-ministro, aprova o San Rihun Atos Rua Ruanulo Resen, rode apoio à atividade de recessão no Missa Agradecimento e retacitolo. Eminência Dom Virgílio do Carmo, cardeal da Silva, retan investidura, sussi-santo padre Francisco, e haloram Ruanulo Resen, chito Fulanagusto, e a Igreja Basílica São Pedro Vaticano Roma, hamuto co-cardeal Ruanulo Seluc, sussi-nação-sira e a continente América África no Ásia. Ersilia Regu, Eliugaiubá, RTT Li.